Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Mas quem disse que a velhice é uma chatice Desde que a dança existe, um médico aconselhou Com esta fisioterapia Todo mal que havia, a dança já coroa Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Vamos ao baile Lá no salão vem o velho, vem o novo ao toque do acordeão Vem portugueses, espanhóis, italianos Quem for ao baile dura mais de cem anos Ao domingo vão se arranjar o bato novo Vão estrear, bonitos ficaram A Maria disse ao João Vamos ao baile Vamos ao baile Vamos ao baile Quem for ao baile dura mais de cem anos Olá amigos Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do vosso amigo Lajinha Cá está, cá está Venham daí Vamos ao baile Vamos ao baile Venham daí malta